O príncipe Luiz Felipe de Oriense Bragança esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo ele, uma excelente forma de terminar a semana. Auditório da Assembleia Legislativa de São Paulo, debatendo os rumos do Brasil. A preocupação de todos é grande, mas a disposição de mudar nosso país é maior. Vamos juntos com o príncipe Luiz Felipe mudar a mentalidade do povo brasileiro. Vamos acabar com essa ideia socialista e fazer com que o povo olhe a nação como uma verdadeira família. Vamos juntos restaurar a monarquia constitucional parlamentarista no Brasil.